Esse vídeo é especial para você que está naquele momento de vida precisando ter foco nos estudos, gostar de estudar de qualquer maneira porque precisa fazer um concurso, uma prova de vestibular, um Enem, uma prova de residência. Esse vídeo é para você, estudante! Meu nome é Vanessa Cristina, eu sou médica clínica geral, especialista em clínica médica, docente de curso de medicina e esse é o canal Hipocondria. Por aqui nós falamos de medicina pautada pela ciência com respeito à diversidade e defesa do SUS. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita para já clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho para se inscrever, deixa o seu like e ativa o sininho que é para você receber as notificações de vídeos novos. Eu não sou coach, nem sou uma expert em técnicas de estudo, nem nada disso, mas como vocês sempre estão me pedindo dicas, sempre me deixam nos comentários dúvidas sobre como estudar, sobre como que eu fiz na minha época de vestibular, sobre como foi para passar em concurso, passar em residência, eu separei aqui com muito carinho algumas dicas que funcionam, funcionaram para mim e que eu realmente espero que te dê uma luz aí, que te ajude a se animar, se empolgar para estudar para a prova que você precisa. Se você está se preparando para uma prova de residência médica, tem vídeo específico sobre isso aqui no canal, contando como que eu fiz para estudar e passar na residência médica sem realizar um cursinho, confere lá. Bom, primeiro, os fatores que eu acho que mais influenciam na hora de se preparar para um concurso, para uma prova, para o Enem ou para o vestibular, é você se conhecer, é você entender aquilo que funciona para você. Como já dizia as nossas mães, você não é todo mundo, então não é porque todo mundo faz cursinho, não é porque todo mundo estuda de determinado jeito, que essa é a melhor forma para você. E eu digo isso porque, por exemplo, tem pessoas que simplesmente não aguentam ficar sentadas duas, três, quatro, cinco horas ouvindo um professor falar sem parar. Aliás, já tem estudo, gente, demonstrando que você simplesmente ficar sentado, ouvindo ali, tentando absorver tudo como uma esponja, por inércia, por osmose, nem sempre dá resultado. Ao contrário, é pouco eficaz, porque a gente só consegue prestar e prender ali a nossa atenção àquele conteúdo durante alguns minutos, uns 20 minutos, uma meia hora, depois começa a dispersar e, meu amigo, a coisa fica muito complicada. Então, por exemplo, se você é desses e dessas que dispersa a atenção fácil, talvez fazer um cursinho tradicional, em que você vai ficar lá sentado horas e horas ouvindo outra pessoa falar, não seja a melhor opção para você. Mas tem pessoas, ao contrário, para quem isso vai ser super interessante. Por quê? Tem pessoas que simplesmente também não conseguem sentar e, sozinhos, em casa, pegar o celular, pegar o computador e assistir uma aula, assistir um vídeo, porque se distraem também daí com outras coisas, outros atrativos. Tem pessoas que precisam, sim, de uma rotina bem certinho, horário, chegar na sala de aula, ter outros estudantes, ter aquele ambiente favorável, propício para o estudo. Então, cada caso é um caso. Você precisa entender qual é a tua situação. Vanessa, eu não gosto de estudar. Dá para passar aí no vestibular e bem no Enem? Dá para passar em medicina? Olha, galera, eu entendo. Não é todo mundo que tem aquela paixão nata pelos livros, que gosta de estudar e que quer lá, sempre, desde pequenininho, né? Ser ali, aquele que está sempre por dentro, sempre lá, caderninho, anotadinho, estudando e tal. Não é todo mundo que é assim, que tem esse gosto nato pelo estudo. Mas a gente precisa, sim, aprender a desenvolver esse gosto. E aqui eu entendo que, às vezes, principalmente em algumas escolas públicas, infelizmente, a gente não tem todo o estímulo, todo o incentivo que a gente gostaria para ser aquele estudante, aquele aluno nota 10. Eu sei que tem professores que fazem verdadeiros milagres para prender a atenção dos estudantes, para dinamizar as aulas, para estimular com que eles queiram estudar, queiram ter um futuro melhor e tudo mais. Mas, infelizmente, né, galera, às vezes, as instituições não têm estrutura suficiente, não têm um laboratório para fazer uma aula prática, não têm lá uma biblioteca show, não têm internet para você poder fazer alguma dinâmica que envolva, que dependa desse tipo de material, de equipamento. Mas não é por isso que você vai desanimar e deixar de estudar, deixar de se preparar para realizar o teu sonho. Atualmente, se você tiver um celular e acesso à internet, você consegue, sim, achar muito conteúdo bacana em canais do YouTube, em comunidades, em grupos, trocar informações sobre formas de estudar, sobre materiais de estudo, resumos, etc. E aqui vem outra dica. Se você não é daqueles ou daquelas que tem facilidade de sentar a bunda na cadeira e grudar ali no material de estudo, a minha dica é para você diversificar a sua forma de estudar. Ou seja, pega um tempinho só para, por exemplo, assistir alguns vídeos, pega um outro tempinho para você resolver questão. Ouça podcasts. Aliás, gente, podcast é um troço que eu adoro, sensacional. Porque você pode usar tempo que você tem que fazer outra coisa, como, por exemplo, limpar a casa, lavar a louça, ou um tempo que você está no ônibus, ou até durante uma caminhada, um exercício físico, que é importante também para você ativar a circulação cerebral, oxigenação do cérebro. Você pode, então, ouvir esse podcast enquanto faz essas outras coisas e otimizar o seu tempo. Então, é uma super dica que eu deixo para vocês. É uma forma de vocês estarem estudando quase sem querer. Outra dica que pode funcionar é estudar em grupos. E aqui, atenção. Primeiro, escolhe bem quem você vai chamar para compor esse grupo de estudos. Não adianta fazer um grupo gigante e nem chamar a galera que é só da farra, porque daí não vai virar em nada, né? Então, escolhe bem com quem você vai estudar. E outra dica que eu dou é para que vocês já deem uma lida prévia no conteúdo que vocês forem estudar naquele dia, já tenha estudado antes, lido o capítulo do livro, da apostila e tal, para chegar realmente já com foco nesse grupo de estudos. Seja para fazer questão, seja para fazer aquela revisão antes da prova, senão, não rende muito. Agora, se você ainda está longe de fazer a prova de vestibular, do Enem, ou longe de fazer a prova de residência, a outra dica que eu dou é para você ir estudando desde já, aproveitando aquele conteúdo que você já tem na escola, na faculdade regularmente. Por exemplo, vai ter prova de português. Pega algumas questões do Enem, ou questões de vestibular de português, para você estudar para a sua prova regular do colégio. Ah, vai ter prova de biologia, de química, a mesma coisa. É sucesso, porque daí você já vai se habituando a fazer questão com foco lá na frente nos processos seletivos que você for fazer. E aí você já vai ficar assim meio sabichão, sabe? Meio sabendo qual que é o jeito que eles cobram as coisas no Enem, o jeito que eles cobram as coisas em determinado vestibular. Porque, infelizmente, esses processos seletivos, não basta só você ser um ótimo aluno, não basta só você estudar bastante. Você tem que realmente treinar para fazer provas. E aí essa é uma boa forma de você já ir se habituando desde já. E assim, né, gente? Não tem ilusão. Não tem pessoa que gosta de absolutamente todas as matérias, absolutamente todas as disciplinas. Nem quando você passar no vestibular, entrar na faculdade, ou estiver lá na sua residência médica, você vai gostar de todos os conteúdos necessariamente. Ao contrário. E aí a gente precisa sim ter um pouco de maturidade para compreender que a gente não vai fazer sempre só aquilo que a gente gosta. Que tem aspectos positivos, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, mas que a gente vai precisar aprender, entender, compreender pensando lá no nosso objetivo na frente, com foco lá em por que eu estou estudando aquela matéria, aquele conteúdo. Mesmo que seja para você pensar assim, olha, isso aqui é uma etapa importante de um processo para eu conseguir realizar meu sonho lá na frente. Então, também não caia nessa ilusão aí que você vai gostar necessariamente de tudo, que você vai se apaixonar por estudar tudo, porque não é bem assim. E a última dica que eu trago para vocês é não seja habitulado, abra sua cabeça, deixe você aprender, se permita aprender de outras formas, de outras maneiras, como por exemplo, através de filmes, museus. Utilize a arte também para você absorver esse conhecimento de outras formas. Isso vai ser importante, porque no momento que você for estudar aquele assunto, você já tem lá um substrato, já tem um conhecimento prévio na sua cabeça para ajudar a fixar aquele conhecimento da aula, do livro, da apostila. Aprender não precisa ser sofrimento, não precisa ser uma coisa ruim, ao contrário, aos pouquinhos você vai conseguir sim e pegando gosto por isso, entendendo que o conhecimento vem com o objetivo, que é de produzir algo bom para uma pessoa, que é de você se capacitar para futuramente poder exercer a profissão que você gosta, ter a sua independência financeira. Então, esse é o caminho, estudo é o caminho. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que curte, mas saiba que vale a pena. E aí, você tem usado alguma técnica, alguma plataforma específica de estudos? Deixa para mim aqui nos comentários. Vai ser super importante, inclusive, para que outros usuários aqui do canal confiram o que você tem usado, para que vocês compartilhem aí esse conhecimento e vão se ajudando nesse período, ok? Um abraço, até a próxima e bons estudos! E aí, você tem usado, ok? E aí, você tem usado, ok?